A gaysa ao volante no centro da cidade. Será? Por que esse será? Presta atenção. Segundo o Consimboletim de ocorrência, o fato aconteceu na noite de ontem, por volta de 21 horas, na 15 de novembro, no centro da cidade. O aposentado de 54 anos, morador do bairro Alto, conduzia seu Fiat Punto cinza com placas de dobrada, momento em que foi parado em uma operação bloqueio, blitz, comando, da polícia militar no centro da cidade. Ele aparentava hálito com odor etílico, fala alterada, dispersão e dificuldade de equilíbrio. Ele não quis fazer o teste do etilômetro, o bafômetro, mas autorizou a retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica. O sujeito foi liberado após o término da confecção do boletim de ocorrência. O carro foi guinchado e o condutor recebeu várias multas, entre elas dirigir veículos sob influência de álcool. Por que o será? No título. A esposa do aposentado disse que ele faz uso de vários medicamentos controlados que podem também ser a causa da desatenção e demais sintomas. Certo? Então a gente tem que ser... A gente tem que ser justo. Certo? A gente tem que ser justo. Deixa eu ver aqui... A data... Será?